Fala galera, estou passando aqui no começo do vídeo para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e também ativar o sino das notificações porque o youtube não notifica vídeos novos se você só se inscrever então se você quer ficar por dentro das novas notícias do canal, vem aqui em todas e deixa todas as notificações disponíveis para você e se você quer tirar alguma dúvida comigo, quer fazer alguma parceria, vai estar aí em um dos primeiros links na descrição o link para o meu instagram, então também segue lá o meu instagram que vai estar na descrição do vídeo que mais para frente eu também vou estar fazendo sorteio de alguns acessórios nesse instagram, então segue aí E fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez aqui eu vim trazer para vocês como baixar e instalar Dream League Soccer 2020 Bom, a gente sabe que a Fistok Games lançou o jogo, mas só em alguns países o jogo vai ser lançado na nossa Play Store só em janeiro de 2020 mas bom, a gente já pode estar baixando o jogo aí na VPN de outros países como o de Singapura que a gente vai usar Bom galera, o que a gente vai precisar é simplesmente de duas contas na Play Store e de um aplicativo VPN Bom galera, aqui na Play Store a gente já percebe que eu tenho várias contas você vai precisar de ter duas contas, se você tem só uma, é só você criar uma, é rápido, fácil e bem prático depois de você ter duas contas, você vai sair e vai baixar o aplicativo ExpressVPN o link dele vai estar no meu blog, então se você quer baixar ele, é só acessar a descrição do vídeo para o meu blog pular a propaganda, depois que você pular a propaganda, é só você baixar ele e bom galera, depois de você ter essas duas coisas no seu dispositivo as suas duas contas e o aplicativo de VPN você vai vir em configurações vai descer, vai vir aqui nos seus aplicativos vai procurar a sua Play Store e bom, depois que você achar a sua Play Store, você vai vir nela e vai vir aqui em armazenamento e limpar os dados, beleza? vamos limpar os dados aqui e bom galera, depois da gente ter limpado os dados aí da nossa Play Store nós vamos sair vamos vir aqui no ExpressVPN nosso aplicativo de VPN vai vir aqui nesses três pontinhos e vamos selecionar vamos vir aqui em todas as localizações Asia Pacific e vamos selecionar Singapura aqui ó aqui ó, Singapura vai estar conectando aí ó, logo após isso e bom pessoal, depois de ter conectado na VPN de Singapura a gente vai sair vai vir aqui ó, na Play Store e bom galera, depois da gente ter entrado aqui na Play Store a gente vem aqui ó e muda de conta, beleza? eu vou mudar pra outra conta aqui ó a gente vai mudar pra conta secundária no caso que é a que você criou e bom galera, depois que a gente mudar de conta a gente vai vir aqui ó, na barra de pesquisa e vai pesquisar DLS, beleza? DLS bom, vai aparecer aqui ó o Dream League Stock é normal a gente vai tá clicando no Dream League Stock é normal, beleza? depois de clicar nele a gente vai vir aqui ó na opção verde Fistalk Games, beleza? nessa opção verde não é de instalar aqui ó, Fistalk Games vamos esperar carregar vamos descer aqui ó e vamos vir na opção Dream League Stock é 2020 pronto agora é só você clicar em instalar que não tem erro como qualquer outro jogo da Play Store e pronto galera a gente já pode perceber ó que já está instalando o jogo então é isso aí galera eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo se gostarem já sabe já deixa o like no vídeo não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações então é isso aí e fui!